Você com certeza já ouviu falar sobre a testosterona, o principal hormônio masculino que também é muito importante para as mulheres e desempenha diversas funções no nosso organismo com ação direta no aumento da massa muscular e também no aumento da libido dos homens e das mulheres. Sabendo disso, foi desenvolvido o composto testosterona endógena pela Biostev que é o melhor suplemento estimulador de testosterona, reunindo ativos que potencializam esse aumento de forma natural e por isso é indicado para tratar a impotência sexual, aumento da libido e favorecer o ganho de massa muscular e ainda a perda de gordura. Bom, vamos começar falando sobre a questão do desempenho sexual. Esse composto potencializa a produção de testosterona e ao potencializar essa produção ocorre uma melhora no desempenho por conta do aumento da libido, que é o desejo sexual, tanto em homens quanto em mulheres. Porém, em homens ainda auxilia no tratamento da impotência por contar com alguns ativos como, por exemplo, o long jack e o tribulus terrestres. Ativos que não só auxiliam nesse quesito, mas também auxiliam no ganho de massa muscular pois são potentes vasodilatadores e com isso entregam uma maior quantidade de sangue aos músculos o que é muito importante para o desempenho físico e para o processo de hipertrofia, principalmente. Além desses compostos, conta também com outros ativos naturais, que auxiliam no ganho de massa muscular e no aumento de energia durante os treinos, o que é muito interessante para substituir o efeito da suplementação de esteroides anabolizantes, porém, sem todos aqueles riscos que eles oferecem. Dentro desses ativos, tem um zapodiola, outro orquesterone e muitos outros. Depois você dá uma passadinha aqui no site e confere com mais detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito gigante, só contando o número de ativos. E o composto testosterona endógena também auxilia na perda de gordura corporal pois a testosterona favorece o consumo de energia e a queima de calorias por isso, é uma grande aliada na perda da gordura corporal Resumindo, esse composto auxilia na melhora do desempenho físico e sexual auxilia no ganho de massa muscular e na perda de gordura corporal de forma 100% natural Então, se você ficou com alguma dúvida ou quiser saber mais informações sobre ele é só dar uma passadinha no nosso site que o nosso time estará pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas.